A agricultura familiar tem sido ponto de partida em muitos municípios do sul do estado do Espírito Santo. Em Atirvivaqua, agricultores investem no plantio do café, unindo a família para o manejo da safra no cultivo e preparação dos grãos. Um trabalho que vem fortalecendo a economia familiar. É nessa propriedade de 7 hectares em produção, com 28 mil pés de café, que mudou a vida da família do seu Sebastião. Ele era meieiro e agora é dono de toda a terra que antes ele recebia para cuidar. A gente é acostumado a trabalhar com café, meu pai, então a gente aprendeu, a gente tem que continuar. O café se tornou a principal fonte de renda da família. E em pouco tempo, seu Sebastião já é considerado um dos maiores produtores de café da região. Um trabalho em conjunto com os filhos Diego, Douglas e Dionis, que não esteve presente durante nossa reportagem. Hoje em dia, se a gente só pagar de fora, fica muito caro. Então a economia, menos dinheiro que sai e sobra mais. O cafezal é muito bem cuidado. Seu Sebastião teve problemas no ano passado com uma baixa na produção devido ao tempo seco com pouca chuva. Foi aí que teve a ideia da irrigação por aspersão. Os pés de café são irrigados de acordo com o seu tamanho nessa área onde antigamente era um cafezal antigo. Hoje deu lugar ao plantio de 6.400 mudas, vindas do norte do estado. Elas recebem água e adubam ao mesmo tempo por esse sistema, montado pelo próprio seu Sebastião. A gente foi lá fazer uma visita, reunião lá de campo. E a gente gostou da lavoura. Lá, então a gente trouxe para cá para a gente ter uma produção boa aqui, porque no sul do estado aqui, a produção não é aquela produção do norte. O norte, eles disseram que no norte nós estamos 10 anos atrasados aqui no sul. O manejo do café na agricultura familiar reduz os gastos durante a produção, como é o caso do seu Sebastião, por exemplo. Depois de colhido, o café passa pelo beneficiamento. Tudo aqui na própria propriedade. Depois disso, ele vem para o armazenamento. Daqui, o café já está pronto para ser repassado para o comprador. O primeiro ponto seria a questão da colher do café. Ele colher esse café no ponto ideal. O ideal seria que ele colhesse essa lavoura quando ela estivesse com mais de 85% dos grãos maduros. Porque no final do processo de secagem, ele vai obter um café de melhor qualidade. E quando ele passar para o processo de pilagem, esse café já foi beneficiado num ponto ideal de colheta, colheta madura. Então, quando ele leva esse café para o ponto de pilagem, o produto final vai ser um produto de melhor qualidade. Daqui, saem por safra cerca de 650 sacas de café com nilon. O café é uma das principais fontes de renda do município de Atílio Viva, com a receita líquida, agrícola, só no manejo do café, que pode chegar a 12 milhões de reais. A parceria começa desde a muda, do calcário, do adubo certo para colocar, até a colheita após colheita. A secretaria vem trabalhando junto com os produtores, motivando eles, porque a pequena propriedade de hoje, a saída, é o café, é a cafeicultura. Exemplo disso é o Sr. Sebastião Brito aqui, que é um lutador, uma pessoa que está no café e vive do café e representa a pura essência da agricultura familiar. Agora você vai aprender a receita de um prato muito saboroso e bem caipira, que vem lá de Botucatu, interior paulista. É o pato pantaneiro, feito com laranja e cozido na panela de ferro. A receita da fazenda deste domingo está na casa de José Aparecido de Paula, o Zé Piranha, que vai nos ensinar a fazer um pato pantaneiro. Mas antes de mostrar como preparar o pato, Zé, como você aprendeu essa receita? Isso aí é uma história comprida. Há mais uns 20 anos atrás, a gente teve muito tempo no Pantanal mexendo com gado, e naquele tempo lá, o pato no Pantanal é um dos pratos bem aceitos lá, e que a mãe fazia, que não era mexer com gado, e é uma mistura mais fácil, né? Então surgiu lá, e na verdade é uma receita da minha mãe. E antes de aprender como fazer essa receita, anotem os ingredientes. 1,5 kg de pato picado, sal e pimenta do reino a gosto, suco de 2 laranjas, 2 cebolas, raiz de agrião, salsinha e cebolinha a gosto, alho poró, 1 pimenta americana e 2 tabletes de caldo de galinha caipira. Agora é hora de pôr a mão na massa. O Zé vai picar todos os ingredientes que vão temperar o pato. Música O pato já está cozido e é hora de começar o terceiro passo dessa receita, que é juntar o pato aos ingredientes do tempero. Então nós usamos 10 minutos de panela de pressão para dar uma amaciada na carne do pato, que o pato tem uma carne consistente, é durinha aí, mas já está mais ou menos no ponto. Bom, aí é jogar mais um fiozinho de óleo na panela. Nós aqui estamos usando uma panela de ferro, mas pode ser feito em qualquer panela. De óleo e assim, bem caipira mesmo, pode despejar lá, pode virar, né? Depois de 5 minutos, então, o pato chegou na corzinha necessária e já está frito. Douradinho, douradinho. Agora é a hora de nós jogar laranja, né? Aqui o suco de duas laranjas. Pode pegar aquele saborzinho de laranja, com a sementinha de abrião. A turma aproveita, que a mãe fazia, aproveita a aço eia para a salada e pega a raizinha do abrião, dá uma... junto com a laranja, dá uma mexidinha nele, pegar um gostinho. Aí nós vamos lá para a pimentinha aqui americana. Mas é uma pimenta qualquer de cheiro. Então, colocar uma pimenta americana, mas pode ser uma pimenta... Uma pimenta qualquer, quem gosta, quem gosta não precisa nem pôr. Então, nós vamos fazer o quê? Aqui nós vamos deixar pegar um pouquinho. Agora vamos para a cebola. Pode jogar a cebola aqui. Essa cebola tem que ter cuidado nesse pato, porque se não queima. Aí se grudar muito... O pato para a cebola tem que grudar no beiço, não na panela. E aí, então, vamos lá. Aqui está meio difícil. Aqui nós vamos meio na mãozona, né? Do sertanejo. Porque lá no sítio não tem muito recurso. Dá uma mexida nele. Deixa... Olha que um pato está amarelinho, olha lá. Bonito. Também isso aqui é... A gente veio agora na receita... Deixa eu ver aqui. Não é, não. A gente viu na receita... Eu fui adaptando essas coisas na receita da minha mãe. Dona Lau de linha, Dona Lau. E... A gente colocou, foi colocando, mas esse pato dela era bem mais simples. Mas isso a gente percebeu que foi ficando bom. Olha lá para você ver que está ficando bonito. O cheiro é bom. Realmente, o cheiro dá uma delícia. E agora aqui a pimenta do reino, tem gente que não gosta. Então a gente... Eu vou colocar uma pitadinha, não tem medida. Tem gente que nem coloca pimenta do reino. Eu gosto para dar o cheirinho. É mais ou menos isso aí, meu senhor. Eu acho que 10 minutos, 15 minutos. Eu vou esperar ele fritar mais um pouquinho. Vou pingar uma aguinha. É como fritar porco caipira. Você vai pingar na água e ele vai ficando douradinho, olha lá. Aí você acompanha com um arroz branco, uma salada, né? Até pessoa grã e fina, que nem eu sei quando. Receita pronta. Agora é hora de saber como ficou o pato pantaneiro. Vamos experimentar, Zé? Bora sim. Vamos experimentar. Muito bom. Receita aprovada. E você que ficou com curiosidade, pode também tentar fazer essa receita na sua casa. Negócio da Terra Negócio da Terra dessa semana está chegando ao fim. Obrigado pela companhia, uma boa semana a todos e um bom domingo. Record News, a líder em notícias. Negócio da Terra Negócio da Terra Negócio da Terra Negócio da Terra